A vocês, candidatos a vereadores, que virão conosco nessa luta, talvez alguns aí pela primeira vez e a luta é dura, eu quero dizer que virei de mãos dadas, viremos de mãos dadas. Vamos tentar sim viabilizar a campanha de vocês, cada um no seu lugar, no seu bairro, no seu segmento. O partido muitas vezes deixa o candidato a vereador muito de lado. Eu, candidata prefeita, me comprometo, vocês serão uma parte fundamental do meu projeto de campanha eleitoral. Vocês podem contar comigo. Essa vai ser a eleição mais aberta que essa cidade já teve nos últimos anos. Aquele candidato que representar e que vier como prefeito do futuro é o candidato que mais chance tem de levar essa eleição. O que as pesquisas estão nos dizendo, as pesquisas que foram feitas até agora, que a população ainda não tem o perfil, ainda não encontrou nos nomes que estão se apresentando aí, com maior presença, eles ainda não são o perfil daquele prefeito que a população quer ter. A população não quer os nomes que já estão aí há muito tempo. Ela não aguenta mais ter sempre as mesmas pessoas candidatas. Ela quer nomes diferentes, propostas diferentes. O candidato do PSDB, ele tem que mostrar que ele tem inteligência e tem coração, que ele vai governar com a cabeça, mas também com a emoção. O PSDB tem que recuperar aquilo que o próprio partido reconheceu no seu documento em novembro do ano passado, que o PSDB não chegou junto com as minorias. O PSDB não soube falar para essas minorias. Nós aqui no Rio, nós temos que recuperar essas minorias. Temos que falar para elas. E hoje, a periferia da nossa cidade é uma periferia completamente diferente da periferia até de dez anos atrás. Nós temos uma elite da da periferia. O candidato do PSDB tem que conquistar essa elite. Tem que ser o candidato do MV Bill, do Afrorreg, da mesma forma que tem que ser o candidato do Luciano Huck ou da Regina Cazé. Ou tem que ser o candidato do empresário, do Eike Batista? Tem que ser o candidato que convença o artista, o empresário, o outro político, o governador que está aí, que tem que saber que precisa e que vai contar com o apoio do prefeito, com a animação do prefeito, para ajudá-lo também a governar o Estado. E não tem que se posicionar contra ninguém. Só tem uma posição que o candidato do PSDB não pode deixar de ter. E não pode deixar a menor dúvida quanto a isso. O candidato do PSDB não pode ser nem de longe um simpatizante do prefeito César Maia. Vai ganhar o candidato que for oposição ao prefeito César Maia. Oposição clara. Oposição sem a menor sombra de dúvidas. Não dá para conversar ao pé do ouvido. Não podemos deixar. Para a população, até porque temos um passado de alianças, que essa aliança acabou. Acabou. Esse tempo não volta mais. Viremos com uma proposta de mudar essa cidade. E nessa proposta não tem lugar para o prefeito César Maia e para a sua gente. Muito obrigada.